No nosso agente, uma surpresa maravilhosa, um ator ímpar, 1,99. Sabe quem é? Sou eu, Ricardo Castro. Me pediram pra fazer bem pra cima, tão bem pra cima. Aliás, com duas câmeras, olha que loucura. De rico, né? Isso é sucesso, hein? Que bom que a gente tá aqui na LFTV. Muito bom, prazer, viu? E aí, quando começou essa peça? Por que esse nome, 1,99? Era 1999, quando eu estreei, em maio, tá fazendo 19 anos agora. E tinha aquela coisa das lojinhas de 1,99, que pela disparidade que a gente passou a ter do dólar, elas fecharam. Eu falei, é como o teatro, é uma resistência. Vou botar esse nome. Deu certo. 19 anos. Você me falou que são um público estimado de 700 mil pessoas? É. Eu parei de contar, ano passado, já tinham um pouco mais de 700 mil pessoas. Agora já deve ter... Tomara que perto de 800 mil pessoas. Que maravilha, cara. E agora você vem mudando o tempo todo, né? Quer dizer, quem assiste a peça hoje, possivelmente, semana que vem já tem outra história, outra onda, outro lance, né? É, porque a gente vive num país que cada dia tem uma história inacreditável pra contar, não é isso? Você veja que a gente tem uma família de um político famoso, não vou falar que eu não quero o processo pra cima de mim, mas até a mãe, o irmão, tá todo mundo, é uma quadrilha familiar. Aí você fala, bom, eu preciso falar disso. Aí você tem mil questões, aí tem uma Copa do Mundo, tem uma eleição, né? E o mais curioso é que em 19 anos a peça não desatualizou, ela tá virando um clássico. Por quê? Porque esse país precisa melhorar, poxa. Por favor, eu preciso falar de outras coisas. Pois é, então todo dia uma novidade. O nosso agente de hoje foi com o Ricardo Castro. Tá vendo você? Se ligue, vem comigo e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.